Música Estou de volta, sua fadinha hoje Júnior? Júnior ao nosso lado aqui, secretário de turismo da cidade de Caicó Antes de tudo eu quero te dar os parabéns A ilha está muito bonita, muito bacana, carnaval de Caicó mais de uma vez Graças a Deus está seguindo, ainda estamos no segundo dia Mas vamos atingir as expectativas, hein? Júnior, pessoal que está em casa, que está na dúvida ainda Se vem ou não para o carnaval de Caicó Qual a mensagem que você deixou para ele? Essa pergunta, ela não pode jamais deixar de ser feita Mas eu acho que a resposta está nas ruas, está na ilha de Santana Como é que as pessoas não vêm brincar com o maior carnaval O terceiro maior carnaval do Nordeste, o carnaval mais seguro Onde a gente tem pessoas bonitas, mulheres bonitas Estamos aqui, preparamos esse carnaval, um grande carnaval E jamais a gente poderia deixar de agradecer a colaboração de todos, da imprensa, dos sites Que estão transmitidos ao vivo, o carnaval de Caicó O terceiro maior carnaval do Nordeste, então é sempre uma alegria Muito bem, então Júnior, mais uma vez quero parabenizar você e toda a equipe Para o carnaval de Caicó 2012 E esperamos também o mesmo empenho para o carnaval de Caicó 2013 E já deve começar a estar sendo preparado Carnaval de Caicó sempre é um motivo de fé, de alegria A cidade de fé e alegria é um motivo para comemorar Espalha felicidade e alegria pelas ruas de Caicó A economia também é movimentada A imprensa, enfim, toda Caicó se modifica Todo mundo vive o carnaval de Caicó Seja em casa, seja a nossa amiga dona de casa Ele está recebendo as visitas, os visitantes Enfim, o carnaval de Caicó movimenta mesmo a cidade e a região Com certeza, o carnaval é isso Como você bem frisou Caicó é a cidade de fé e alegria Primeiro a gente reza Para que venhamos, melhoramos a economia Para que venha a proteção de Deus, de Santana para as nossas famílias E depois, só no resto é fecheado Então vamos fechear Cidade de fé e alegria Muito bem, Júnior, o secretário de turismo aqui de Caicó E daqui a pouquinho a gente dá mais um giro aqui nos camarotes da ilha de Santana TV Curtão